Olá gente, estamos aqui na Praça do Sebastião A gente vai mostrar aqui um pouco das coisas da Clara Crochê Então já segue aí no Insta, arroba Clara Crochê E a gente vai mostrar aqui um pouco das coisas Então gente, aqui a bolsa vermelha, trançada, muito linda Então já venha garantir a sua As pulseiras da Lulu, muito linda, com colar, conjuntos e muito mais Cortina, tapete, bolsa Então gente, aqui pano de prato e roupas E é isso gente, muito obrigada